Olá! Abuso sexual de crianças e adolescentes é o tema do nosso bate-papo de hoje. Participam da nossa roda de conversa doutora Kátia Nogueira, presidente da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro, a Soperge, e América Diniz, conselheira de direitos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro, o CMDC a Rio, e coordenadora do Plano Municipal de Enfrentamento às Violências Sexuais quanto a crianças e adolescentes. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar! América, prazer enorme te receber aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço também. Obrigada. Fico bem contente e bem feliz de poder estar discutindo aqui com vocês e com uma colega da pediatria sobre esse assunto tão pertinente no Brasil e nesse contexto atual. Doutora Kátia, muitíssimo obrigado aqui pela presença. Prazer enorme te receber. Obrigada, Ricardo. Obrigada ao convite da TV Aleste. Estou muito feliz de estar aqui falando sobre esse assunto, que é um assunto que permeia sempre a pediatria como um todo, do pediatra geral, nós temos que estar atentos e a sociedade civil também tem que estar atenta a isso. Muitas vezes não chega com uma queixa e é uma observação que aparece na consulta. Então, realmente, temos que falar sobre isso. Para a gente introduzir aqui o assunto, de 2017 a 2020, 180 mil crianças e adolescentes sofreram violência sexual, uma média de 45 mil por ano. É o que revela o panorama da violência letal e sexual quanto a crianças e adolescentes no Brasil, lançado pela Unicef e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. São números, assim, bastante preocupantes, não é? Bastante, Ricardo, bastante. Eu acho que tem essa, vamos dizer, o aspecto positivo, que pela primeira vez o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Unicef conseguiram sistematizar os dados através dos boletins de ocorrência. Essa é uma situação inovadora de termos esses dados. Nós temos os dados do Sinan, né? A Secretaria Municipal de Saúde tem de 2002 a 2021 esses dados, né? Tem essa série histórica do Sinan, que são notificações. Pelo relatório do Fórum Brasileiro, nós temos, como já disse, pelos boletins de ocorrência, nós temos os dados das crianças e do Brasil. É um fenômeno, não é, Kátia? Que é difícil da gente entender, que perpassa, Ricardo, para todos os países do mundo, todas as categorias sociais, todas as questões étnicas, raciais, de classes sociais, de etnias, de religiões. É uma questão que nós precisamos identificar, né? Como que nós podemos trabalhar, né? Tanto os órgãos governamentais como não governamentais, e o terceiro setor, e a cooperação internacional, né? Ricardo e Kátia, para nós atingirmos essas famílias, pais e mães que abusam dos seus filhos, que estupram, que os dados são assustadores. Muita gente acha que abuso é o estupro com penetração e contato genital, mas vai muito além disso, né? Queria que vocês aí... Queria ouvir um pouco da doutora Kátia sobre isso. Existem, infelizmente, existem várias formas de abuso. O estupro, propriamente dito, é o último, né? É o mais... Geralmente, é o que mais choca, que é o que mais aparece. Mas existe a violência psicológica, existe a violência... Assim, o ato de... O toque, né? Também não com sentido. Nós já atendemos alguns pacientes que o padrasto das crianças, era uma criança de oito, uma criança de cinco, esse padrasto obrigava as crianças a assistirem filmes pornográficos. Então, existe isso. Existe a questão do... Ah, a criança não querendo essa atividade, mas assim, ah, vamos tomar banho juntos, porque... Enfim, existem vários tipos e vários graus, né? De abusos sexuais. E como vocês falaram aqui, com propriedade, né, doutora América, nós nos preocupamos muito com esse aumento de casa, principalmente no período do ano passado, na pandemia, onde essas crianças ficaram em casa. É muito falado, foi muito falado sobre o feminicídio, sobre o que realmente aumentaram os números, e as informações sobre esses abusos ocorridos em casa não estavam aparecendo tanto. Mas por quê? Por conta que a escola é um local onde muitas vezes essas ações são detectadas, né? São crianças que ficam mais quietinhas, são crianças que mudam o comportamento, e a professora consegue identificar isso. Quais os sinais mais frequentes para a gente identificar que uma criança está sofrendo abuso sexual? Justamente na escola, ou médico, ou seja, uma pessoa de fora daquele circuito que a criança está sofrendo o abuso, como a pessoa pode identificar que essa criança está sofrendo abuso? O abuso sexual intrafamiliar, também chamado de incestuoso, ele é qualquer relação sexual entre um adulto e um adolescente, o adulto e uma criança, entre o adolescente e uma criança. Mas o que você entende por relação sexual? É desde... Durando a questão de penetração sexual... Não, não, não. O que nós conseguimos avançar é, muito antes disso, você pode ter, Ricardo, passar a mão na mama, ser considerada abuso sexual, você mostrar o pênis para uma menina ou para um menino, passar a mão na vagina ou no ânus da menina e do menino. Beijar a criança, né? Beijar a criança. Beijar a criança de forma incestuosa, porque também nós precisamos ser cuidadosos, porque vocês perceberam, né? Nos Estados Unidos começou uma percepção de pais e mães e parentes que abraçavam, beijavam. Nós temos que diferenciar um abraço, Ricardo, um beijo afetuoso, carinhoso. Eu tenho netos, eu abraço, beijos, meus netos. Beijo carinhoso, afetuoso. Não é beijo incestuoso, não é beijo de uma outra forma que adultos podem se beijar, né? Ou jovens podem se beijar. Aquela família não está acostumada ao beijo, né? Então, um beijo não desejado já é considerado. Exatamente. Desde o momento que a criança não se sente confortável com aquela situação, isso já se configura um abuso. Mas, doutora Cátia, eu queria, antes da... Porque já está quase na hora da gente ir para o segundo bloco, porque passa muito rápido, eu falei com vocês. Então, doutora Cátia, eu queria ouvir a senhora explicando a forma que as pessoas podem perceber que uma criança está sendo abusada sexualmente, seja na escola, seja num consultório médico. Quais os sinais que a gente pode perceber? Olha, primeiro entender que a criança vai se sentir culpada com aquela situação, né? Ela vai se sentir extremamente intimidada, extremamente com vergonha, uma vergonha muito grande, e vai se sentir culpada, porque esse abusador, ele também faz uma pressão psicológica nessa criança. Então, um dos primeiros sinais é a mudança de comportamento. Uma criança que era expansiva, uma criança que falava muito, essa criança fica mais tímida, ela não quer muito contato. e se a criança for uma criança menor numa consulta médica, por exemplo, na hora de fazer o exame do genitálio, porque faz parte do exame da criança, do exame completo, né? Você vê o grau de maturação sexual da criança, examinar a genitália. Então, se essa criança tem uma dificuldade muito grande, fica muito agressiva, e isso são sinais que já nos alertam que essa criança está passando por alguma questão. Então, a mudança... O médico, nesse momento, tem a obrigação de denunciar? Sim, temos. Temos que denunciar. Está na lei. Está na lei. Os profissionais da saúde, da educação e da assistência social estão na lei. Teriam. Agora, também, né, doutora Cate, é complicado, porque, às vezes, tem ameaças, as pessoas ficam... Dá para fazer anonimamente, né, Ricardo? Eu já denunciei muitas situações anonimamente, porque, às vezes, a pessoa indica e tem medo, e tem medo, porque é uma questão cercada de tabu, de vergonha, de pudor, de culpas, medos. Eu imagino que, na maioria dos casos, ele também não tem como provar que isso está acontecendo, né? Ele percebe indícios, né? Mas não é papel dele, Ricardo, são indícios. Hoje, nós temos lei muito precisa, muito precisa, né, no Sistema de Garantia de Direitos, o Poder Judiciário... Cabe ao Poder Judiciário e à polícia averiguar. Não é o Conselheiro Tutelar, não é o médico, não é a professora, não sou eu do Conselho, Conselheira, o Conselheiro Tutelar, o Conselheiro dos Direitos que tem que averiguar. Esse é o papel do Poder Judiciário, de juiz e policial. Agora acaba... Para lá que vai. Agora acaba esses profissionais denunciar, e essa denúncia pode ser anônima, né? Não, denunciar todos nós podemos, Ricardo. Você pode, eu posso, se a doutora Kátia pode denunciar? Qualquer citação pode. Há indícios, há indícios. Eu suspeito que aquela menina, ou aquele menino, porque vamos lá, hoje são meninos e meninas, os dados mostram que tem os meninos que estão sendo estuprados. Aliás, a concentração até quatro anos está sendo de meninos. E, Ricardo, voltando ainda para os sinais, a gente observa muitas crianças menorezinhas, elas fazem desenhos, sabe? Desenhos onde aparecem os órgãos sexuais. Se você for pedir para uma criança de cinco anos desenhar um corpo, um coleguinha, ou ela mesma, a família dela, ela não vai botar os órgãos sexuais no desenho. Já uma criança abusada pode colocar um órgão sexual no desenho. Então, isso aí já é um outro sinal de alerta. Maravilha! É importante a gente falar sobre isso, porque, para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, perceber esses pequenos detalhes que fazem grande diferença. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas a gente já está de volta, é rapidinho, e o papo só está começando, e daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí! Muitas vezes, o amor sexual é antecedido de negligência, de abandono, de violência física, de violência psicológica. Isso acontece muito, né?